Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal PTNO XTrader. Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui o seguinte para mostrar sobre o saldo, converter saldo pequeno em BNB. Já vou te mostrar, fique comigo até o final do vídeo, que é importante. Muitas pessoas até não sabem. Eu já tenho um vídeo gravado aqui, ele está aqui para baixo, deve estar aqui. Se você arrastar aqui para baixo, você vai achar esse vídeo. Já tem um mais antigo aí, convertendo BNB. Mas às vezes as pessoas acabam não procurando para baixo aí os vídeos. E aí resolvi gravar esse aqui porque eu ia converter agora um pouquinho dos satoshis, dos centavos que tem nessa conta aqui. E aí eu vou mostrar para você que é novo no mercado, que você não sabe. Ou até mesmo a pessoa que já está operando há um bom tempo, às vezes nem sabe disso aqui. E também usar a BNB para pagar as taxas. Por exemplo, a gente está operando com o Bitfuturos, que é o aplicativo que está conectado à conta para quem está usando, lógico. Então a gente consegue pagar as taxas utilizando o BNB, transferindo o BNB, fica mais barato as taxas, fica 10% mais barato. Eu já fiz vídeo também falando sobre isso. Mas reforçando nesse aqui então. Vamos lá. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Ok? Vamos lá. Você vai na sua conta na Binance, deixa eu dar um voltar aqui. Vai na sua conta na Binance ou Binance como queira. Você vem aqui em cima em carteira, carteira Fiat Spot. Fiat Spot. Você clicar aqui, vai cair onde eu estou. Aí você vem nessa opção aqui, converter saldo pequeno em BNB. Olha aqui o mouse. Muito fácil. Por quê? Porque todas as transações que você faz durante ou no decorrer do tempo, no mercado spot, no mercado à vista, que você comprou uma cripto, vendeu, comprou, vendeu, vai ficando centavos das moedas. São satoshis, centavos, satoshis. De cada moeda aqui eu negociei a Sol, eu negociei aqui essa outra, Neara, Matik, Alink, FTT, Ethereum, DOT, BTC, BRL e Aka. Então nos últimos dias eu negociei essas criptos aqui no mercado spot. E aí sempre na hora que você vende lá, fica alguns centavos. Pode ver aqui. Entendeu? E aí eu acho mais importante pegar esses centavinhos que você não consegue vender. É assim que funciona. Aí você vem aqui, marca essa opção aqui, se você quiser. E aí você vem aqui do lado direito, converter tudo. Aí todos esses centavinhos aqui de mão de cripto, você vai converter para BNB. Olha aqui. Daí vai dar uma quantidade de BNB. Só que assim, presta atenção. Às vezes você pode ter uma moeda ali que você quer ficar com ela. Às vezes você vai ter um valor pequeno ali que dá 10, 20, 30 dólares. E vai aparecer, por exemplo, convertendo em dólar para você ter uma noção. E ela vai estar junto aqui. Valores pequenos, ela vai estar junto aqui. Então às vezes você vai vir marcar aqui e converter. Ele converte tudo para BNB. Aí talvez um dia você vai procurar. Boa, mas cadê minha DOT que eu tinha lá? Vamos supor que você tinha 20 dólares de DOT. Ou 10, ou mais, ou menos. Ah, eu tinha 20 dólares de DOT. E aí tu vai procurar um dia, cadê minhas DOT? Então cuida. Se você não quer alguma delas, então tu vai marcando uma por uma aqui. Ah, DOT eu quero segurar. O Ethereum eu também quero segurar. Estou dando um exemplo, tá? Ah, vamos supor aqui. O BTC também eu quero segurar. Os satoshis de BTC aqui eu quero guardar. Não quero converter para BNB. Então faça essa maneira aqui, marcando uma por uma, tá bom? Eu aqui nesse caso vou marcar tudo, vou converter para BNB. Converter, ok, confirmar, pronto. Converteu todos os trocadinhos que tinha aí em BNB, ok? Falando em BNB, agora eu vou aproveitar também para você que ainda não sabe dessa informação. Transfere BNB se você está usando o Bitfuturos aí, o aplicativo. Transfere BNB um pouquinho aqui para o mercado futuro para pagar as taxas 10% mais barato. Sabia disso? É, deixa no mercado o SD aqui mesmo, aqui do lado direito, ó. Vamos lá. Bom, eu estou fazendo dois assuntos nesse vídeo. Ficou claro o primeiro assunto para você? Converter saldo pequenos em BNB. Primeiro assunto do vídeo, ok? Segundo assunto do vídeo no mesmo segmento aqui. Transferir BNB então para cá para pagar as taxas mais baratas, ó. Você vem aqui, clica em BNB, ó, BNB. E agora eu vou transferir o que eu tenho de BNB ali, uns trocadinhos ali que acho que deve dar... Deixa eu carregar aqui, ó. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos selecionar aqui o máximo. É, ó, ele está dando um valorzinho aqui, Fiat Spot para futuros USD. Eu tinha comprado, eu acho que ele não carregou. Estranho. Eu tinha comprado um pouquinho, deixa eu atualizar aqui, só um pouquinho. Eu tinha comprado US$20 do BNB agora há pouco, antes de começar o vídeo. Deixa eu atualizar aqui, que acho que vai carregar. Só um pouquinho. Aguenta firme aí. Vamos lá, vamos de novo em BNB. Cadê? BNB está aqui. Transferir. Deixa... Ah, viu que apareceu agora? Agora sim, foi só atualizar a página aqui. Aqui, ó. Então aqui mais ou menos esse 0.05 vai dar aproximadamente uns US$25, mais ou menos, tá? Como eu vi hoje minha conta aqui, do lado direito, que terminou minhas BNB aqui, porque o robô não para, ele fica 24 horas operando, né? E eu dias atrás tinha transferido para cá o equivalente a 20 e poucos dólares também, tá? E hoje eu olhei e zerou. Então quer dizer que os 20 e poucos dólares já foi em taxas todos esses dias aí que o robô está operando, beleza? Isso é assim que funciona. Então usando a BNB, isso são taxas da Binance, né? Usando a BNB você paga 10% mais barato. Então 10% já é 10%. Então o que você vai fazer? Vou começar de novo aqui. Você tem que estar na sua conta Futuros USD. Aí você vem aqui e seleciona com calma BNB, ó. Marca BNB. Vem em transferir. Você tem que ter BNB no mercado spot, lógico. Nesse caso eu vou transferir toda essa quantidade de BNB, que dá aproximado em uns 25 dólares mais ou menos, só para você ter uma noção de valor, tá bom? Clicar em transferir, confirmar. Pronto. Olha ali, veja o saldo veio para cá. Está vendo aqui? Saldo 0.0504. Então ele continua agora. Opa. O que eu acabei fazendo? Acabei clicando sem querer. Agora ele continua usando as BNB para pagar as taxas nas transações. E o que vai mudar para mim ou para você que quer fazer isso? Vai pagar 10% mais barato nas taxas. É isso aí. Aí tu pega agora e volta aqui em o STT, ó. Ok? Volta em o STT, que é onde o bot está operando. Beleza? Vamos voltar em BNB. Aí está o saldo da BNB aqui, bem certinho. Deixa eu ver o que mais eu podia te explicar nesse vídeo. Basicamente é isso. É isso aí. Então eu te mostrei como converter os pequenos saldos. Aí tu junta mais um pouquinho de saldo lá, mais alguns doletas lá. Eu acabei comprando mais 20 dólares. E mandei para cá para usar essas BNB, esse equivalente a 25 dólares aproximado para pagar as taxas. Beleza? Espero ter ajudado em mais um vídeo aqui da PTNOM XTrader. Se você achou que esse vídeo foi útil, comente abaixo aí. Valeu? Fique seguindo nós aqui, se você quiser, é claro. Que logo, logo vem mais vídeos pela frente mostrando mais informações sobre a Bitfuturos. Está topzera. Show de bola. Olha como é que está o risco nesse momento aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o STT. Para finalizar o vídeo. Olha o risco da Binance aqui, ó. 3%, cara. Topzera. Subindo a banca, ó. Eu vou gravar um vídeo provavelmente amanhã ou talvez hoje ainda. Mostrando os resultados dele desde o dia que eu ativei. E também vou fazer um passo a passo para pessoas novas e que querem se cadastrar no Bitfuturos. Um passo a passo como fazer o seu cadastro. Depois, segundo passo, terceiro passo. Eu vou fazer um vídeo fazendo um passo a passo aí que eu acho importante. Valeu? Fui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.